Correção injusta da prova da segunda fase. Como superar? Tem dois aspectos aqui a serem tratados. O primeiro aspecto é o de natureza emocional, da raiva. Quem fez recurso sabe muito bem o que eu estou falando. Foi injustiçado. A banca cobrou coisa que não era para cobrar. A banca errou em enunciados. A banca errou na correção, não aceitou sua linha argumentativa. Convergente com o espelho que era para ter sido pontuado, não foi. A primeira parte é essa. A segunda parte é, como é que você faz para lidar com uma banca que erra, com uma banca injusta? Como é que você faz para se tornar melhor? A primeira parte, a injustiça da banca, bota na conta, entendeu? Bota na conta do perdido. Passa uma borracha em cima disso. Uma borracha na parte do sentimento. E segue em frente. Porque o exame de ordem vai continuar sendo essa mesma dinâmica. A banca vai continuar sendo essa mesma. O contrato, inclusive, da FGV está assinado por mais três anos. Então, não há no horizonte e perto nenhuma perspectiva de melhoria para algo que dá problema desde sempre. Aliás, segunda fase dá problema desde o tempo do CESP. FGV veio. Eu nunca vi uma prova de segunda fase corrigida que as pessoas disseram assim, olha que maravilha aqui no mês. Não, as correções são medianas. Se bem que agora no 34º elas foram bem ruins. A outra parte, a parte teórica, envolve principalmente o entendimento do que a banca quer. O que a banca quer? Como é que você entende o que a banca quer na segunda fase do exame de ordem? É muito simples. Vá em oab.fg.br, vê as provas anteriores, os gabaritos finais, e olha os espelhos. Quando você pega o caderno na página do exame de ordem, de cada edição do exame de ordem, você vai ter o padrão de resposta, o padrão de resposta é a explicação teórica, que sai inclusive no dia da prova da segunda fase, mas sem pontuação. E depois você olha para o espelho. E pensa que se você redigisse a sua resposta do jeito que está no espelho, a banca ia dar a pontuação. E o espelho vem com uma argumentação muito sucinta, muito estreita, muito objetiva. O que é que você tem que fazer com sua redação? Caminhar na direção da objetividade. Clareza, precisão, objetividade. Ler vários espelhos da sua disciplina da segunda fase para você perceber como é que a banca constrói as respostas corretas. Porque na hora que o fiscal, o corretor, quando as provas de vocês vão para a análise, o que ele faz? Ele tem de um lado a prova do candidato sem identificação, é só o número, ele tem um outro lado, um painel, uma tela, em que ele só vai ficar marcando se o candidato acertou ou errou. Acabou. Então, quanto mais aproximada for a sua argumentação, da argumentação do espelho, maior a probabilidade de você ganhar o décimo correspondente àquele item. E quanto mais claro e objetivo você for, clareza a objetividade, algo que você treina melhor. E vocês vão observar que as respostas são construídas quase como um silogismo. Situação, problema, de forma muito sucinta, e a argumentação. Qual a solução do problema? A solução do problema é essa. E no final vem o dispositivo normativo. Então, olhe os espelhos de várias edições, as últimas cinco, seis edições, leia. Leia a pergunta também, que a pergunta já vem do arquivo. Leia a pergunta, vê como está no espelho, e comece a estabelecer a correlação entre o outro. A sua redação, a sua forma de se expressar, tem que seguir esse estilo. Ah, mas em juízo não é assim. Estamos falando de prova. Segue essa dica, que você vai fazer um refinamento muito grande na sua capacidade de pensar as respostas e de escrevê-las. E isso, na hora da prova, vai fazer diferença.